Na denúncia, a promotora diz que pelo menos desde 18 de junho, uma sexta-feira, até o momento da prisão, no dia 24, o fazendeiro deu guarida a Lázaro, fornecendo-lhe pouso, comida e dificultando o trabalho da investigação. Por decisão da justiça, Elmi Caetano, de 73 anos, continua preso. O laudo do Instituto de Criminalística livrou o fazendeiro da acusação de porte ilegal de arma. A perícia mostrou que a carabina, uma espingarda de ar comprimido modificada para disparar munição calibre 22 sem identificação, encontradas na fazenda dele, não estavam aptas a realizar disparos. Mas foi mantida a denúncia pelo crime de favorecimento pessoal. A pena prevê detenção de um a seis meses. No mesmo inquérito, foi pedido o arquivamento da denúncia em relação ao caseiro. Funcionário de Elmi, há pouco mais de um mês, Alain dos Reis também foi preso suspeito de auxiliar, mas colaborou com a polícia. A promotora diz que ficou claro que ele não tinha influência sobre o patrão e nem consciência clara do que Elmi fazia. A promotora pediu que o filho do fazendeiro, Gabriel, seja investigado, porque há indícios de que também tenha ajudado.